Música Celebridades desfilaram os looks da próxima estação, o Maringá Fashion Mix. Os estilistas buscaram trazer um pouco do Oriente Médio para Maringá e teve até dança típica no meio da passarela. Música Peças com muito dourado e cores marcantes. Tecidos leves com transparência e brilho. Música Da passarela para as vitrines, tudo o que foi mostrado já está disponível nos shoppings atacadistas da cidade e o movimento não para. São mais de 15 mil pessoas que passam por aqui todos os meses em busca de novidades. Ruth veio de Santa Catarina aproveitar o lançamento da nova coleção. Está bem bonita a moda e bem colorido, bem alegre. Eu acho que está muito bonita a coleção de verão. Suas clientes lá em Santa Catarina vão adorar. Vão adorar, gosto muito daqui de Maringá. E tem gente que vem até de outro país comprar aqui. O pessoal lá gosta das roupas daqui. Sim, muito. Uma forte tendência para este verão são peças inteiras em paetê. E pode usar sem medo de errar, porque elas estão liberadas tanto durante o dia quanto durante a noite. Nas vitrines, calças com estampas, camisas, saias e vestidos. O que vai estar em alta são as peças com pliçados. E também blusas e vestidos mullets. Na frente mais curto e atrás o cumprimenta maior. As mulheres estão se mostrando mais nessa coleção agora. Em relação às cores? Cores bem fortes. O pink, o laranja, o amarelo. Tons vibrantes mesmo. O azul, o royal também está bem alta. E por que tantas camisas no verão? Porque é mais elegante também, né? Porque agora a meninada abusa da peça curta embaixo. E uma camisa em cima para ficar mais elegante. Ficar mais... Dar mais presença, né? No look da pessoa. Fica bem mais bonito. Fica bem mais bonito.